Essa vai para quem gosta de ASMR e também tem curiosidade de saber como que é feita uma restauração. Depois que eu já identifiquei que ali é uma área que tem cárie, faça a remoção com aquele motorzinho que todo mundo ama. Só que não. Todo tecido amolecido é removido com uma cureta. A bactéria da cárie deixa o seu dente amolecido por dentro. Por isso, com uma cureta, raspamos e conseguimos removê-los. Depois, acrescentamos um forramento para proteger a área próxima do nervinho do dente. Polimerizamos para endurecer a massinha e depois acrescentamos mais camadas de resina. Antes, claro, tem que fazer um certo preparo, mas aí no vídeo não mostrou não. Finalizamos realizando a anatomia dentária e o polimento. Polimeriza novamente endurecendo assim a massinha. Depois, para melhorar essa coloração amarelada dos dentes, realiza-se um clareamento dental.